E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. A situação do tempo vai mudar no domingo, porque há um ciclone extra-tropical que vai passar pelo interior do sul do país, vai chegar ao Oceano Atlântico e vai dar origem a uma frente fria. Vai determinar muita chuva para o Rio Grande do Sul nas próximas 24 horas e vai se deslocar esse centro de baixa pressão que se transforma num ciclone extra-tropical no oceano ao tomar adentro e vai levar uma frente fria que vai se formar no oceano até o sudeste. Isso vai estabilizar o litoral a partir do domingo. Até lá é tempo de sol, calor e temperaturas acima dos 25 graus em todo o litoral, na capital 26 e no interior do estado 28, chegando quase a 30 no fim de semana. Tempo vai mudar, portanto. Por enquanto, até o sábado, tudo bem. Temperaturas em elevação e frio diminuindo um pouco durante as noites. Um abraço a todos! O Homem do Tempo